Alfredo Neto tem mais informações pra gente agora do setor policial. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 54 quilos de maconha com um traficante. Traficante azarado esse que acabou sendo preso após colidir o carro de tira de dia contra uma picape ranja. Na noite de ontem, por volta das 22 horas, a Polícia Rodoviária Federal foi chamada no quilômetro 32 da BR-262 pra atender uma colisão entre dois veículos. Aparentemente, era simples acidente. Era só orientação e remoção dos veículos que estavam avariados. Eles não poderiam rodar, teriam que ser vinchados. Durante conversa com os motoristas, os policiais rodoviários federais começaram a fazer uma entrevista com eles pra ver se não estavam embriagados ou se não havia nada de lixo. O motorista do veículo Gol, um homem de 45 anos que vinha de Água Clara para Três Lagoas, ficou nervoso, começou a dar um soador no rapaz, estava meio frio, começou a dar algumas versões contraditórias para os policiais, que ficaram desconfiados da conversa e acabaram pedindo para fazer uma revista no interior do carro. O homem, por várias vezes, tentou espistar os policiais ali para convencermos a não revistar o carro. Mas os policiais, desconfiados, pediram mais uma vez ao homem que liberou a revista no veículo. Durante uma busca no interior do carro, os policiais encontraram uma mochila. Ao ser questionado o que teria dentro da mochila, o homem relatou que teria algumas roupas sujas, que ele teria ido passar o ano novo na casa de um amigo em Água Clara e teria festejado esses dias lá. Ali teria uma roupa velha e ele estaria voltando para Três Lagoas, onde mora e trabalha. Ao fazer uma revista nessa mochila, os policiais encontraram cinco tabletes de maconha. O homem relatou que a droga seria dele, ele teria comprado para poder fazer o uso pessoal. Mas os policiais não acreditaram na conversa e fizeram um pente fino, uma revista minuciosa. Nos forros de porta e latarias do carro, os policiais encontraram mais 49 tabletes de maconha, totalizando aí 54 quilos, 54 quilos do entorpecente. O homem foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde confessou o crime de tráfico de drogas, disse que teria recebido uma proposta por telefone para ir até Água Clara, pegar esse veículo com uma pessoa desconhecida, trazer até Três Lagoas, parar em um posto abandonado na saída para Campo Grande, deixar o carro com a chave no contato e ir embora, que para este serviço receberia R$ 5 mil. Disse o mesmo para os policiais que não conhecia quem era o rapaz que entregou o carro e nem quem pegaria. Ele já pegou o carro pronto. O homem recebeu o voto de prisão, foi levado para a DEPAC e, posteriormente, já na manhã desta terça, para o presídio de segurança média. Com o homem também foram apreendidos R$ 780,00 em dinheiro, além de dois aparelhos celulares que serão periciados para fazerem parte do inquérito policial aberto pela Polícia Civil, que agora está investigando o caso. Ana, essas foram as principais ocorrências que tivemos da tarde e noite de segunda-feira para esta manhã de terça. E, assim que necessário, a gente volta para o RCN Notícias e mais informações no site JP News. Uma ótima manhã para você, Ana, para o Antônio Luiz e para todos. E a gente volta para o Antônio Luiz e para o Antônio Luiz.